Fala galera! Fala galera! Beleza? Tranquilidade? Como que vocês estão, hein? Ó, tô hoje com o ilustre Gabriel de Souza. Seu Souza é com Z ou com S? Com S. Com S também? O meu também. David de Souza com S. A gente é família, né? É. Muito família. Eu te conheço desde quanto tempo? Zero pequeno. Zero pequeno? Você é pequena aí, você não cresceu. Vai ser antes tão lindezinho assim, ó. E assim? Vamos ver, como ficaria pra lutar? Não, Chavinho, tá ruim, tá ruim, é antiestético. Olha, em primeiro lugar deve ter os pés separados. Separados do quê? Ora, um do outro. Não, 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 mas não tanto, Chavinho, não tanto. Não tão separados nem tão juntos, dá pra mais, certo? Vamos, tente acertar. Esse aqui fica assim. E esse você deixa aqui. Mas não junte o outro. E assim, hoje você joga bola? Sim. Tá jogando em que time? Isabel. Isabel. Onde que fica? Onde vai no ar? Onde vai no ar? Onde vai no ar? É bom lá? Sim. Treina bastante? Sim. Qual o nome do seu professor? Mineira, Rafael. Tudo gente boa. Jorninho. Não é? Você joga em que posição? Ponta direita. Ponta direita? Ponta direita. Sai que eu já fui lateral esquerda, né? Sim. Quem te falou? Você. Quando isso? Agora um pouquinho. No vídeo anterior? Que não foi no ar? Que não vai no ar o vídeo anterior? Faz de quase que você não sabia, porque isso daqui é um vídeo novo, Bobo. Esse Gabriel, meu Deus do céu. Esse Gabriel só me prejudica. E fica assim, então. Você joga de ponta direita. Sim. Você faz muito gol ou não? Sim, mais ou menos. Às vezes sim, às vezes não. É, eu dou mais passo, que já ficou feito na ponta direita, cruz. Ah, quem joga de ponta direita é o que faz esse, dá passo, faz cruzamento. Eu não sabia, não. Eu achei que, olha lá, ele tava com o bolo e com tudo ali. Porra o boleiro. É, de vez em quando. Ah, é? Rabisca um pouquinho. Hum, eu também sei rabisca. Eu quero entrar na caneta aqui, olha. E aí, o que foi que essa caneta? É, o que foi que essa caneta? É, o que foi que essa caneta? Vigia. Deixa eu te falar outra coisa. Qual é o jogador que você se inspira, que você gosta assim? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Vai, nem vai não? É, nem te dano. Ele vai pro pé direito. Do jeito que ele gosta. Partiu. Por que você não gosta do bolo do Neymar? Não, eu não gosto do Neymar. Você não quer falar quando gera polêmica, né? Esse vídeo aqui vai pra quatro pessoas. Então assim, é o auge de pessoas gigantes. Pode trazer uma polêmica e essas quatro pessoas vão saber se cai na boca dele aí. Que você falou mal dele, pode complicar você e sua carreira, né? Eu tinha quatro seguidores, agora deve ter uns três seguidores no meu canal. Eu tô regredindo. É assim que eu desejo a vida. Regredir, porque é um sucesso. E na igreja, como que você tá? Tá bem na igreja? Tô sabendo um negócio de você, tá tocando batera. Tá, como que tá? Tá aprendendo muito, tá aprendendo pouco? Tô aprendendo ainda. Ah é? Sim. Você já é um baú da vida já? É baú? É. Quem é baú? Se você falar que não conhece o baú, você não conhece ninguém. De verdade. Eu não sei quem é baú não. Vai por mim. É. Vou mostrar pra você depois. Na edição do vídeo, quem é o baú. Tá? Sim. É. Você vai da igreja e qual é uma mensagem pra essa garotada? E hoje que estão jogando futebol, você passaria pra eles? Nunca desistir dos seus sonhos. Acreditar somente em Jesus, nos dedos. Ah. Hum. E querer e acreditar, né? Sim. Tá certo, meu amor. Tá certíssimo. Você é um cara correto. Você cresceu dentro da igreja, né? Uhum. Você é o cara, mano. Então fica assim, galera. Vocês que curtiu aí. Não esquece de deixar um like. Curte, comente, compartilha. E ativa o sininho que logo mais tem... Outro vídeo. Vídeo novo. Forte abraço aí. Beijo dos gordos. Fungi. Ó o guardão aqui.